Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo, e a dona aranha novamente vai subindo. A partir de agora... Bouto Moreira, por favor, fica aí comigo. Vai cantar no inferno. Bouto Moreira, me explica aí, me ajuda aí. Mais um caso aqui no Alterosa Alerta. Rafael, vaza, fala aí. Com certeza, a gente pode ver pelas imagens. Não, volta. Volta aqui, porque o Ademir me pegou de surpresa. Eu acabei de chegar, Ademir. Eu confesso para você que estou escrevendo outra nota aqui. Mas vamos lá, solta as imagens aí, editor. Deixa eu dar uma olhada, por gentileza. A gente está vendo o suspeito ali escalando o muro. Bastante audacioso. Maranha verdadeira para pegar. Muita fiação na frente. Poxa, você me quebra assim, cara. Só de você, tá muito melhor que essa cantoria do Rafael aí. Ah, beleza. É, ele canta mal pra caramba. O Routo, você tem uma voz melhor. Você pode cantar a música da aranha. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já saiu o sol, sol está se abrindo e a dona aranha continua a subir. Ele está fazendo mímica aqui para me ajudar. Tira, tira, tira isso do ar. Veio a chuva e a dona aranha. Tira do ar, rapaz. Você não está escutando, não. Tira do ar. Não é eu, não. É eles. Mas que coisa. Volta com o vovô aqui. Gente, eu vou falar um negócio. Esses caras, cada um ganha quase 20 mil por mês pra fazer um negócio desse. Ai, Senhor, Pai. Criador do céu e da terra. Me dê paciência, Senhor. Não vão dar força pra mim, não. Por isso que eu gosto de forró. Por isso que eu gosto de bailão. Aí não tem esse encrenca, viu? Falar nisso, domingo eu vou estar lá em São Sebastião do Paraíso e vou estar em Verginha também. Domingo tem Zé Marcio e Sandro lá na casa de show do Juninho. É verdade, viu? Melhor forró do mundo. Começa 3 horas da tarde, vai até as 7 horas, até as 10 da noite. Pensa, são 7 horas de evento. Tamo junto. E domingo em Verginha, aí vão levar o Homem-Aranha. Aí tem o regional do Cristiano em Verginha. O Falsa Larga comprou até prêmios, presentes. Comprou o ingresso. Comprou o ingresso, você já ganha. Concorre a prêmios em Verginha, viu? Bailão dos Pais em Verginha domingo. Deixa eu ver. Quem é que tá aí, a Camila? Camila, vem cá. A Camila, canta a música que o menininho da Camila gosta de escutar. Tudo bem, Camila? E essa música da Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede? O que que tem? Eu cheguei agora, você não tá me trolando. Não, é porque o Rafael foi cantar a musiquinha, mas ficou ruim demais. Oi, Camila! Eu tô dançando. Olha lá, olha lá. Isso aí é porra, né, cara? Tá errando a coisa lá. É, você sabe cantar a música da Aranha? É, você tá tocando? É. Você subiu pela parede? Canta, deixa eu ver essa... Olha, olha. Vocês estão me trolando, né, gente? Não, não é, não. Vem cá. Ah, não, gente. Hoje eu tô lascado. Pela parede veio a chuva forte e a derrubou. É, sim. O sol, já passou a chuva, o sol já veio subir. E a Dona Aranha foi subiu. E a Dona Aranha foi subiu. É. É isso? Olha o Homem-Aranha lá de Alfenas. Agora todo mundo chama. Tinha que chamar as crianças aqui. Vem cá. As crianças aqui. É, vai cantar. Doutora Erika, vem cá. Vem cá também. Vem cá, Camila. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. E a Aranha na parede vai subindo. É só isso, né, Pedro? Duas Aranhas subiram na parede. Veio a chuva forte e... Já passou a chuva forte e... Já passou a chuva... Ô, Sandy! O sol já vai surgindo. Ai, Camila. E a família Aranha na parede vai subindo. É o Homem-Aranha lá. Olha, tudo por causa do Homem-Aranha lá de Pouso Alegre. Ele subindo, subindo e... É. Mas a chuva ali é do mundo. Não derrubou. Não, ele não caiu. Já sei. É pra acabar com tudo. Daqui a pouco você... Ah, não. Rafael, olha o que virou a sua cantoria. Deixa o Rafael aqui. Olha o que virou a sua cantoria, Rafael. Ó. É. Ó. A Dona Aranha bombou hoje. O Homem-Aranha... O Homem-Aranha lá de Alfenas... Ah. Ele subiu e não caiu. Amanhã vamos cantar a música da bailarina. Que eu sei também, hein? Sabe? Amanhã a gente fala da bailarina. Ó. A Yasmin... Ah. A Yasmin teve aqui e ela vai ganhar o trofé. Foi a melhor que dançou a música da Aranha. O quê? Eu me identiquei aqui até doendo os braços de ficar aqui meia hora fazendo assim. Ela desganhar. Rafael, nós vamos montar as ademiretes. Nós vamos chamar aqui pra voltar a fazer o forró aqui dentro. Misericórdia. Vem comigo. Vem comigo. Ai, meu Deus.